Oi, aqui é a doutora Cristina Guiá com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Hoje eu vim perguntar uma coisa, quem é que leva a criança à consulta? Quem leva? Na minha experiência, na maioria das vezes, a mãe sozinha. Na grande maioria das vezes. Porém, nós temos, claro, algumas famílias onde o pai comparece e às vezes a avó. O que é importante para isso? Por que essa importância? É que assim, quanto mais informações o neurologista tiver, o pediatra tiver, melhor terá as chances dele pensar e entender o problema da criança. Quando só a mãe vai, ela é uma boa informante, na sua grande maioria dos casos, ela é quem fica mais com a criança. Porém, ela tem a visão dela e seria importante a visão de outra pessoa que convive com essa criança. porque a gente escuta os dois lados. Então, se a babá é uma pessoa presente que fica muito tempo com a criança, vai ser importante escutar essa babá. Se essa criança fica com a avó muito tempo, vai ser importante a escuta dessa avó. se o pai, mesmo que não esteja tão presente, ele percebe, às vezes, na visão dele, coisas que a mãe não percebe. O neurologista ou médico, de uma forma geral, ele vai receber essas informações, mesmo que às vezes sejam contraditórias, mas isso vai nos ajudar a fazer um plano, uma hipótese diagnóstica da queixa que você me trouxe. e isso é importante que a gente tenha mais informações e claro que eu acho que é importante que quem traz a criança seja um bom informante, saiba contar, saiba explicar as suas dúvidas e o seu problema, o que é que está acontecendo e o que lhe trouxe a consulta. Mas é importante a presença de, normalmente, mais de uma pessoa, para que a gente tenha informações vindas de duas fontes, no mínimo, isso ajudaria muito ao trabalho médico, para que a gente pudesse, como profissional, pensar, porque às vezes a gente é conduzido por aquele informante, que só me forneceu algumas informações, que é a visão que essa pessoa possui. E você pode, ela pode não ter achado algumas coisas do comportamento da criança relevantes e, por isso, não foram abordadas. E que outra pessoa, durante a consulta, poderia dizer, salientar pontos que não foram ditos pela informante principal. Então, fica aqui a dica que os pais devem participar e você deve levar a avó ou a babá, quando essas pessoas ficam muito tempo com essa criança e podem ter informações relevantes para o quadro. Ajuda ao médico, ajuda ao médico, ajuda ao médico, o conjunto de informações. Então, é importante quem leva o paciente à consulta, quem leva a criança à consulta. Isso, a história, ela é importante. A história com informação e, às vezes, com informação que você tem a opinião da mãe, a opinião do pai, a opinião da avó, e isso, juntando, a gente tem um apanhado, não fica com uma posição viciada. Então, por isso, é importante quem leva a criança na consulta. Fica esse esclarecimento para vocês, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus.